Estamos de volta com mais um rolê de... opa, setinha na frente... Pokémon FireRed nunca ganhei antes e vai continuar sem ganhar, querido idoso. Eu tô aqui do lado da cidade de Vermilion, tem uns cantos aí que tipo... Não tem muita coisa pra fazer ainda e eu preciso vencer as pessoas pra poder ficar mais forte, ganhar a Lego com esse bicho aqui e é isso aí. Assim que eu finalizar de vencer todos os treinadores, tá aí que eu vou dar uma... opa, obrigado. É, mano, tadinho, mano, o bicho level 3. Tá, então eu vou passar... eu vou ter que passar pro Noyakaku porque... O... o bicho lá, qual o nome do bicho? Até esqueci. Ah, vou usar o Mega Shoot, que é essa dele. Errou o Mega Shoot, cara. O meu Charminion aí só tem um golpe de fogo e um golpe bom pra porrada, o resto é bem merda, então tipo... O Fullpix, vai continuar com você. Eu queria upar bem o Charminion, mas... Infelizmente não estamos... Em condições para isso. Caraca, ele perde todos os ataques. Porra! Como é que não morre? Como é que não morre? Aí, matou o caramba. Pô, quase o porco. Ah, pô, que o outro velho lá que tinha, ele tava usando os bichos de planta, sabe? Aí eu pensei, ah, ele deve estar com um negócio de planta também. Mas não tava. Caraca, sou o melhor em minha classe, treino todo dia. Parabéns. Parabéns. Tem muito bicho, hein? Ó, caralho. Ah, tá, tá, hein? Imagina sua classe. Level 23. Não, eu quero trocar não. Pô, ele já tem hiper fang. Caraca, boa jogada. Parabéns. Vou com a Vagana, então. Spike a Vagana, porra! Tem um lugar fenomenal para eu upar com ela aqui do lado. Ah, Diglett Cave. Cara, assim, é um porreiro de Diglett e às vezes uns Dug Trio. Então, só vou socando um ataque de planta e, caraca! E esse tudo da relação com a Vagana, enfim... Não está ADVICANT Surenda... Um espaço na Natal da Natal da Natal. Diga o clube. Ficote já está em uma presidência. Baço bem, masistry. Então vamos bater a Rкицу em um por BOS. Primeiro que, meus imagens, que acho. Cercamую, por thingy e sim está informado. Aqui tem agora quase urto da minha luz materiais. É, eu acho que no próximo dá pra matar Ah, obviamente no próximo dá pra matar A vontade é até de capturar o Pokémon do cara Quando fica assim, tipo Tão quase morrendo Então é isso aí, seu otário Cadei contigo Droga, meu Pokémon precisa ser forte Precisa mesmo É, eu vou no Pokémon Center rapidinho e já volto Eu preciso recarregar o pessoal Agora eu vou começar a matar a galera que tá na grama Pera Acho que só quem tá andando Ô, desgraça Tá na grama, eu não tenho grama Vai na gal, tio, chá Que merda, hein? Ah, eu vou jogar Pokébola então Se pegar é nóis, se não pegar Nem ia fazer nada mesmo Ah, pegou Vamos ver, esse maluco vai subir Eu já venci ele Ah, esse eu não venci, ué? Me tornei um treinador, acho que posso vencer Não tem essa de achar não, homem Ou você vai vencer ou não vai Tem que ter o seu mindset preparado pra isso É, mas eu não tô dormindo Acorda! Finalmente acordei Pica venenosa Morreu o Sanchuru dele E agora um Zubat do Inferno Ah, eu não aguento mais olhar pra cara de Zubat Morreu, vamos lá Aí tem gente pra cá pra cima Você eu já lutei, né? Você é o cara do início, é Você eu já lutei também Você também, você também Deve ter alguém aqui em cima Você eu já lutei? Não, você é o cara que falou Foi o primeiro que eu lutei nesse episódio Era só isso então, gente? Ih, aquela pedra ali tá suspeita, hein? Tem uma corda para fuga Boa Ah, eu posso passar por aqui? Não Não, não posso passar por aqui Tudo bem Mas pelo menos vi que tem um item Não, vou trocar ideia pro pessoal que tá aqui em cima O 2 que entra é você Você já reuniu pelo menos Sei lá Ah, eu peguei apenas 24 Tá Vamos ver os pokémons que tem por aqui Bem, aparentemente ali só tinha Como naquela desgraça É, Akons, Drowsy e Sparrow Agora aqui a caverna é Diglett Que eu vou pegar um Diglett E se Deus fizer um Dugtrio Ah lá o Diglett Tá, agora fica tranquilão Já recuperei meu HP Suave Peguei o Diglett Agora vamos nessa busca ao Dugtrio Que não finaliza agora Opa, aprender ácido Eu quero aprender ácido Ácido é sempre bom Eu vou deixar então Um pó sonífero Que eu prefiro deixar os outros com sono Do que envenenados E também o ácido tem chance De deixar envenenado Eu acho Ae, finalmente apareceu esse desgraçado Tá usado absorver Que eu acho que Não, eu acho não né Com certeza ele não vai morrer com esse golpe Então ainda vou poder recarregar um pouquinho na minha vida Já estou há um bom tempo batalhando aqui E acho que essa é a maneira mais Ah, é, não tenho mais Lama, bucetão Mas, a merda é que tipo A chance de eu Tipo Usar o outro golpe matar É gigantesca Então às vezes é melhor Deixar até pro próximo Do que É Morreu Descanse em paz Vai ganhando Até mais Usa o próximo Vou usar o Não tem nem opção Não é mano Por favor não bate tanto assim Dois tá bom Dois tá bom Fica por favor Poxa Fica por favor Poxa Vou usar pra que isso aqui É Morreu Opa Que vou conseguir ter uma segunda chance E esse é mais forte ainda E já vai deitar Com certeza Numa porrada só É Mas pelo menos eu vou ter O resto Tipo Um HP cheio Pra poder usar à vontade Vamos lá Eu já vou começar Jogando um pó sonífero nele Pô Perdi o ataque Então Vou tentar de novo Boa Deu certo Ah Codou Ah e agora Eu vou ficar com a Porra A mira pior ainda Precisão E agora Pior do que pior ainda Eu nunca vou conseguir pegar isso mesmo É Eu vou ter que contar totalmente agora Com o meu Prime 8 Então Talvez assim Dê pra fazer Dê pra capturar Mas a merda é que Tipo Ele tem o level maior Do que Todos os outros meus pokémons Ficou Ah Então foi tranquilo Não vou dar um ano pra ele não Na verdade Não vou nem usar ele Eu acho meio apelão Tá ligado Tipo Não que ele seja Oh Extremamente bravo Mas Eu quero conseguir um pouco mais As coisas com o meu próprio esforço E também vou finalizar o vídeo por aqui Esse vídeo Não sei como é que vai estar de tempo Vou parar Não sei quanto vai estar de tempo Porque Fiquei muito tempo treinando Caçando bicho Procurando Essa desgraça De Doug Trio Tentando capturar Mas enfim É Quem quiser Tá aí na descrição O save Desse exato momento Vou dar o save agora E vou botar Vou botar disponível Pra download Assim como estou fazendo Em todos os episódios E vou continuar fazendo Em todos os episódios Então é isso Até o próximo episódio É nóis E aí Obrigado.